A atmosfera desse projeto surgiu principalmente de uma proposta, de uma ideia, de ter um ambiente aconchegante, de poder receber as pessoas e que as pessoas se sintam bem nesse espaço. Primeiramente, a gente tem a varanda, que temos um ambiente de estar, uma mesa maior e uma mesa menor, que faz um conceito de bar. Nesse espaço, a gente tem uma mesa redonda com cadeiras de palhinha e deixa o ambiente mais confortável. Nesse ambiente aqui de estar, realmente é um ambiente slim, em que eu consigo ter conforto e integrar as duas salas. Essa sala aqui, que é a de bar, e aquela sala dali, que é a de refeição. Dessa forma, eu crio três ambientes em um só, conseguindo, assim, a interação. Na sala de jantar, a gente deu um toque de personalidade ao projeto. Foi justamente onde nós utilizamos duas cristaleiras, que foi desenhada por mim, em cada detalhe. Foi criado, nós colocamos muita personalidade, a personalidade dos nossos clientes, nesse ambiente. Com o buffet central, utilizando a simetria com as duas cristaleiras, nas duas pontas. Nossa grande parceira, a Formato Móveis, ela conseguiu executar esse projeto. Eu acho que é uma das especialidades dela, desde os adornos, desde os frisos, de forma muito concreta, e que deu sofisticação, justamente pelo cuidado e pela eficiência no trabalho com a laca. O mobiliário deu apartamento à identidade do cliente. Nessa cozinha, o objetivo principal é ter um ambiente confortável. Confortável para que a cliente pudesse cozinhar seus pratos prediletes. Para ter essa tonalidade de deixar o ambiente mais confortável, trabalhamos tons de bege e de branco. Um ponto de destaque nessa cozinha são justamente as bancadas da Porto Belo, que são todas esculpidas em porcelanato. Esculpidas de forma minuciosa, por uma equipe altamente qualificada. Nós trabalhamos aqui na cozinha e também lá no lavabo. Foi muito gostoso trabalhar nesse projeto, em que, em primeiro lugar, estava o conforto das pessoas que iriam vir a este apartamento. Deminação de casinha. Deminação de casinha. Obrigado.